Eu queria agradecer o nosso amigo do Carlos aqui, né, por deixar o abraço do barbinho. Eu queria ser aqui, eu queria ser aqui, sério, a humildade é uma semente que pode ser plantada até no coração da pessoa mais arrogante desse mundo. Porque na família rock'n'roh não existe discriminação de cor, de raça, de classe social, de opção, sabe? A vida, a ética tem muita vida pra fazer isso. Mas é rock'n'roh! É o arelas que linhou, pra linhou! Rock'n'roh! 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 até o 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 tá bom eu quero abraçar o rival muito bom tá bom a 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